E aí galera do meu canal, beleza? Esse aqui é o meu pai, José Carlos Ribeiro da Silva, fala aí. Isso aí, fala dessa menina, dessa gatona aqui, mas e aí? Enfim, hoje eu vim com um vídeo muito legal, não sei se vocês sabem, mas toda a minha família é motoqueira, começou com ele. Tirei a carta também super cedo, meu pai sempre me incentivou. E hoje a gente vai fazer um tour pela Maxine do meu pai. Quantas cilindradas? 400 cilindradas, uma Maxine. Quantas cilindradas? Maxine 400 cilindradas, uma moto excelente, uma moto de tiozão mesmo, para você ver o tamanho da moto. É ela aqui para você se virar, pode falar. Para você ver, é uma moto de tiozão mesmo, na minha opinião, uma Maxine 400. Ela é muito bonita, porque ela parece uma moto muito maior do que ela é, muito confortável. O banco dela é um verdadeiro sofá, tanto para o piloto quanto para o garupa. Vou pegar até outro negócio para deixar mais perto. E o design dela é um design bonito, ainda moderno, embora seja um design de sete anos ainda. Já sete anos, já saiu outras muito mais modernas do que elas, mas ela continua imponente pelo tamanho dela. Imponente. Onde você vai, as pessoas param para olhar, porque realmente fica admirado com essa moto. O que você acha dela para a viagem? Excelente. É uma moto que, 400 cilindradas, é uma moto que você consegue andar em uma velocidade média de 120, 130, uma velocidade de cruzeiro. Se você precisar fazer uma outra passagem, ela vai aí a 140, com força mesmo. É uma moto realmente boa, né? E os detalhes? O que você mais gosta dela? Os detalhes, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O próprio tamanho dela já é algo assim maravilhoso. O próprio tamanho dela já é algo maravilhoso. E, como você vê, ela parece uma Big, uma Big Maxine, uma moto, sei lá, muito bacana mesmo. Você vê um negócio que chama muita atenção, que é muito bacana mesmo, que eu acho que é maravilhoso e impressiona qualquer um. É o painel, olha. O painel é um painel de carro, está vendo? Painel de carro. E essa daqui, o cara colocou uma bolha fumê, uma bolha esportiva, que deu um charme todo especial de esportividade nela. É uma moto realmente excelente. É isso aí. E, vamos lá, você quer trocar ela? Sim, quero trocar ela, porque a grande dificuldade minha, hoje em dia, essa moto é o tamanho e o peso dela. Eu sou baixinho, tenho 1,60m. E essa moto realmente pesa 280 quilos, mais ou menos, e ela é alta. Então, a gente andando com ela é uma bicicleta. É muito boa, muito confortável. Mas, na hora de parar, a gente tem que ter muito cuidado para poder parar. Ah, você tem que parar em um lugar plano, não é qualquer lugar que você pode parar. Se ela tombar de verdade, talvez a gente não consiga segurar. Opa, só mais uma coisa. É agora, beleza, que ela fica mais pesadinha para você. Mas, um baixinho, do seu tamanho, quanto você tem? 1,60m? 1,60m. 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 Dá para encarar esse monstro? Dá, dá sim. Dá para encarar. Tanto que eu já tive uma moto dessa daqui há cinco anos atrás. Inclusive, nós passeávamos muito juntos com ela. Fomos várias vezes lá para... Para São Roque. São Roque, fomos para a praia. Viajamos bastante com ela. Então, foi muito tranquilo. Só que hoje, passando-se quatro, cinco anos que eu tive ela, hoje eu quero uma moto que me dá mais segurança, mais conforto. Essa, para mim, hoje já é pesada. Mas, qualquer um que tiver afim de encarar ela, dá para ir sossegadinho. Sem problema. O que é legal, você vê. Pessoal, aqui você vê, você apertou aqui. Daqui é o pezinho do garupa. Você apertou aqui, ele abre. Você vê que legal? É um designer totalmente anatômico. Está vendo? Essa moto tem outro detalhe importantíssimo. Ar quente. Ar quente. Se você estiver com frio, é só abrir aqui e sair. Ar quente. Outro detalhe importantíssimo, que não existe em outra. Freio de mão. Olha aqui. Já pensou o freio de mão com essa moto? Que legal. Outra coisa importante. Vem aqui para você. Vem aqui. Freio a disco duplo. Freio a disco duplo. De um lado e do outro. Freio a disco duplo. Porque para parar esses 280 kg, tem que ser um freio firme mesmo. Entendeu? Muito bom. Então, tem exatamente aqui. Tem esses compartimentos aqui. Que é um compartimento que é tipo um porta-luvas aqui. Do outro lado tem também. Aqui dentro também tem o USB. O USB para você carregar o seu celular. É muito linda essa moto aqui. O Maxine 400 ABS. Isso aqui para o garupa também. Sensacional. Está vendo aqui? Enfim, é isso aí. A bichona é o bicho. Essa moto não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Que nem eu falei. Está com 7 ou 8 anos de lançamento. Essa aqui foi em 2014, 2015 que veio para cá. Até hoje. Até 2023 é a mesmíssima moto. Não mudou nada. Um conforto espetacular. Uma moto muito bacana mesmo. E é isso aí. Enfim, galera. Esse foi o nosso vídeo apresentando a Maxine do meu pai. 400 cilindradas. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai apresentar a minha Nel. A próxima do meu pai. Que é novidade no Brasil. E vocês ainda vão ver muito José Carlos aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e deixem o like aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.